Aqui estamos novamente para os nossos estudos dos livros de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando e a vida continua. E hoje será o capítulo 6, Entendimento Fraternal. Há quantos dias aqui? Positivamente não sei, adiantou Ernesto, denotando fome de conversação. E completou. Tenho matutado bastante naquele nosso entendimento de Poços de Caldas, acalentando sempre a esperança de revê-la. Gentileza de sua parte. Evelina confidenciou a perplexidade em que vivia. Despertara naquela instituição de saúde que desconhecia de todo, obviamente transferida de casa por imposição da família. Por quanto o único fato de que se recordava com clareza era justamente o desmaio, em que descambara do topo de uma crise das piores que havia atravessado. E salientou sorrindo que tivera a impressão de morrer. Quanto tempo desacordada, ignorava. Retornara-se apenas quando viera a si do sono profundo e sem sonhos, ali mesmo, no quarto do terceiro andar. Desde então, andava intrigada com o mistério que a administração fazia em torno dela própria, de vez que não obtivera permissão para telefonar ao marido. Fantino escutava, atencioso, sem articular palavra. Em derredor, algumas pessoas se mantinham sentadas ou caminhavam com naturalidade, lendo ou palestrando aqui e ali. Rosas, miosote, jasmins, cravinas, begônias e outras flores sobre árvores, recordando amendoeiras, ficos e magnólias, embalsamavam o ar extremamente diáfano com perfume delicioso. Alongados os comentários que anotava, curioso, Fantino mostrou estranho brilho no olhar e concordou com Evelina. Declarou achar-se em brasas, revelou que também sofrera esquisita fuga de si mesmo, com a diferença de que isso lhe ocorrera logo após a cirurgia, quando voltava para o leito, segundo acreditava. E registrara aquele mesmo fenômeno de retrospecção a que se reportava a senhora Serpa em seus apontamentos confidenciais, no qual se vira, repentinamente, devolvido ao pretérito, desde os primeiros momentos de espanto até os dias primeiros da infância. Depois dormira, pesadamente, incapaz de explicar-se quanto ao tempo exato em que se demorara obtuso, inconsciente, tomar acordo de si próprio naquele nosocômio, dez dias antes. Conservava igualmente a mesma estupefação perante as normas de serviço, ali regulamentadas, porque não conseguiram o mínimo contato com a esposa ou a filha, das quais se despediram na cela hospitalar, horas antes do trabalho operatório, a que se submeteram. Achava-se, por isso, inquieto. Ela, Evelina, experimentaram o enigmático desmaio no círculo doméstico, ao pé dos entes queridos. Ele, porém, deixara a família em meio agoniada à expectativa, sem que lhe fosse facultado qualquer recurso de comunicação com os parentes. Reconhecia que o estabelecimento de saúde, a que se abrigava agora, não era o mesmo que se internara para o tratamento. Chegara a duvidar de que estivesse realmente em São Paulo. O firmamento parecia-lhe um tanto diverso à noite. E a piscina, que se servia, continha água tenuíssima, embora fosse. Compreensível tivesse aquela casa filtros de engenhos especiais para medicação da água comum. E Ernesto acabou o relatório indagando. A senhora já foi às termas? Ainda não. Verificará minha surpresa quando for até lá. E admite que irei, retorquiu Evelina com arbrejeiro de quem se via um tanto mais consolada. Perfeitamente. Já ouvi dizer que a hidroterapia aqui é obrigatória. Fantini sorriu significativamente e enunciou, carregando cada palavra de recôndita e inquietação. Sabe da hipótese mais razoável? Desconfio de que nos achamos, com autorização de nossos familiares, numa organização psiquiátrica. Nada sei de medicina. No entanto, estou supondo que os problemas da suprarenal nos transtornaram a cabeça. Teremos talvez enlouquecido, entrando pelas raias da absoluta alienação mental. E com certeza, a segregação teria sido a providência aconselhável. Porque pensa assim, envolveu a senhora Serpa, muito pálida. Dona Evelina, não me chame dona, insisto em que somos amigos e agora mais irmãos. Que seja que esse eufantini continuou. Evelina, você verá os aparelhos engraçados com que nos aplicam raios à cabeça, antes do banho medicinal. E creia que todos os doentes acusam melhor as gradativas. Desde anteontem, quando fui à imersão pela primeira vez, sinto-me mais lúcido, mais leve, sempre mais leve. Acaso não se vê em boa posição mental, desde que despertou? Não tanto. Aflito por notícias dos meus. Voltei a sentir agudas crises. Bastava lembrar a mulher e a filha, concomitantemente com a intervenção cirúrgica, e via-me quase de imediato, sob a fixia terrível, a desfalecer de sofrimento. Evelina remendou a própria experiência, mas silenciou. Sentia-se cada vez mais inquieta. Através do cuidado com que as autoridades me respondem às interpelações, estendeu-se Fantini. Entendo que se esforçam por manter-nos em harmonia, tranquilidade. Admito que teremos passado por algum trauma psíquico, e que nos achamos, presentemente, na reconquista do próprio equilíbrio. O que vamos obtendo, muito a pouco e pouco. Segundo creio, fomos colocados sob terapêutica puramente mental. Ainda ontem, renovei a reclamação de sempre, solicitando comunicação com o meu pessoal. E sabe o que a enfermeira de plantão me respondeu? Perfeitamente, senhora de si? Evelina ficou quieta. Irmão Fantini, esteja tranquilo. Seus familiares estão informados de sua ausência, mas não querem conversar comigo? Nem me chamam ao telefone? Indaguei. E a assistente respondeu. Sua senhora e sua filha sabem que não podem aguardar tão cedo a sua presença em casa. Porque eu recalcitrasse, exigindo providências, a moça declarou. Por enquanto, isso é tudo. O que posso lhe dizer? O que deduz de suas próprias observações? Concluo, salvo o melhor juízo, que estivemos claramente, sem o sabermos, na condição de alienados mentais. Sugeriu Fantini quase novamente bem-humorado. E, de certo, emergimos agora, com muito vagar das trevas psíquicas, para o estado normal de consciência. Os médicos e enfermeiros que nos rodeiam estão plenamente justificados quanto ao propósito de resguardar-nos contra quaisquer tipos de preocupação com a vida exterior. O menor vinco de aflição na tela mental de nossas impressões do momento, assim penso, nos traria talvez grande prejuízo às emoções e ideias. Qual ocorre a pequena distorção, que desfigura a assimetria das ondas elétricas? É possível. Expressiva pausa caiu entre os dois. Após fundo mergulho no mundo de si mesmo, Ernesto rompeu o intervalo. Evelina, quando você entrou na crise terrível, de que me fala, ter-se-á confessado antes? Que lhe teria dito o sacerdote? Recebeu aqueles quaisquer conselhos? A interlocutora assustou-se, perante a angústia com que semelhantes inquisições eram moduladas e contraindagou. Ó, por quê? Por quê, meu amigo? Confessei-me antes do desmaio, sempre que pude. Mas por que procura saber? Pra chasquear? Fantine, porém, não brincava. Os olhos deles entremostravam indisfarçável mal-estar. Não se amofine! Pergunto por perguntar, devaneou ele, tamborilando os dedos da mão esquerda sobre o tripé que se erguia à frente, numa conjuntura perigosa, qual se atravessamos, toda a assistência é pouca. Lembrei-me de que você tem uma religião e de que ainda sou um homem sem fé. Ernesto ainda não rematara todo a última frase, quando uma jovem, num grupo de três, que caminhavam a curta distância, se rojou ao chão, como quem fora subitamente acometida por violento acesso de histeria, gritando em meio de manifesta agonia mental. Não, não posso mais! Quero minha casa, quero os meus, minha mãe. Onde está minha mãe? Abram as portas, bandoleiros. Quem é bastante corajoso aqui para derrubar comigo estes muros? A polícia! Chamem a polícia! Tratava-se inquestionavelmente de um caso de loucura, mas havia tanto sofrimento naquela voz que os circunstantes mais próximos se levantaram espantadiços. Uma senhora, irradiando paciência e bondade, exibindo na blusa as insígnias de enfermeira da casa, surgiu de chofre, abriu caminho no grupo e, curiosos que começavam a adensar-se, inclinou-se, abraçando maternamente a menina revoltada, sem o mínimo impulso à repreensão. Suergueu-a, notificando com o inexcedível brandura. Filha, quem lhe disse que não volverá à sua casa? Que não reverá sua mãe? Nossas portas já em abertas, venha comigo! Ah, irmã! Suspirou a jovem repetidamente acerenada por aquelas mãos fortes e boas que a enlaçavam. Perdoe-me, perdoe-me. Não tenho razão de queixa, mas estou com saudade de minha mãe. Sim, sinto falta de casa. Há quanto tempo estou aqui, sem qualquer dos meus? Sei que sou doente, recebendo o benefício da cura, mas por que não tenho notícias? A assistente ouviu calma e apenas prometeu. Você as terá. Passando-lhe em seguida, o braço carinhoso acima dos ombros concluiu. Por agora, vamos ao repouso. A menina, como quem surpreendera na benefeitora alguma recordação do calor materno, de que sentia exacerbada a carência, encostou a loura cabeça ao peito que lhe era ofertado e retirou-se, soluçando. Evelina e Ernesto, que haviam ocorrido para o auxílio possível, contemplaram o quadro entre aflitos e magoados. Em ambos, a sede de esclarecimento. Que ilação recolher da súplica chorosa da doentinha atribulada pela ausência do ninho doméstico? Que hospital era aquele? Um pronto-socorro para alienados mentais? Um nosocômio destinado à recuperação de desmemoriados? Num impulso de curiosidade que não mais pôde? Sopitar? Aberou-se Eveline de uma senhora simpática que acompanhara a cena, denotando aguda tensão e cujos cabelos grisalhos lhe recordavam a cabeleira materna e assuntou com descrição. Desculpe-me, senhora, não nos conhecemos, mas a aflição em comum nos torna familiares uns aos outros. A senhora pode dar alguma informação acerca da pobre menina perturbada? Eu? Eu? Redarquiu a interpelada e a divertiu. Minha filha, eu aqui praticamente não sei da vida de ninguém. Mas escute, por favor, sabe onde estamos? Em que instituto? Instituto? A matrona chegou-se mais perto de Evelina, que a seu turno recuou para junto de Fantine e cochichou. A senhora não sabe? Ante o assombro indisfarçável da senhora Serpa, dirigiu o olhar penetrante para Inércio e aduziu. E o senhor? Nada sabemos, comunicou Fantine Cortez, pois alguém já me disse que estamos todos mortos, que já não somos habitantes da terra. Fantine sacou o leço do bolso para enxugar o suor que passou a escorrer-lhe abundantemente da testa, enquanto Evelina cambaleou, preste a desfalecer. A desconhecida estendeu os braços à companheira e recomendou preocupada. Minha filha, contenha-se, temos aqui dura disciplina. Se mostrar qualquer sinal de fraqueza ou rebeldia, não sei quando voltará a este pátio. Repousemos, interveio Ernesto, e dando o braço a Eveline, ao braço que a dama prestimosa ajudava a escorá-la, rumaram os três para largo assento próximo, sob grande ficos, onde passaram a descansar. Interessante capítulo, não é, meus amigos? Vamos aos comentários. Primeiro, foi interessante a observação. Hidroterapia aqui é obrigatória. Verá os aparelhos engraçados com que nos aplicam raios à cabeça, antes do banho medicinal. Pensamos nós que seja água magnetizada, não é verdade? E eu já vi casos anteriores de pessoas narrando em psicografias que ficavam dentro de água. Tinham piscinas onde as pessoas se banhavam no plano espiritual. Muito interessante. Interessante hospital de repouso imediato. Foi feito o filme desse livro e está disponível no YouTube. Os interessados encontrarão com facilidade, pois o título é o mesmo. Deixo aqui o meu e-mail, meu contato e aguardo o comentário de vocês por alguma das formas de preferência. Assim como a área de comunitários aqui mesmo no YouTube. Espero todos no próximo capítulo. Um abraço.